hoje a gente está aqui com o led, um agapornis africano e estamos aqui com o amigo Gustavo e a Vandinha, são as figuras daqui de Visconde de Mauá, estão com muito carinho com o led, uau muito maneiro, e aí o que vocês estão achando com essa sensação de estar com um periquito africano, muito bom gente, maravilhoso, uma benção infinita, uma benção, e como é bonito né? Deus do céu, Deus seja louvado gente, amém, uau, aí pessoal esse foi o vídeo de hoje aí, espero que tenham gostado dá um like aí pra gente no youtube aí, e se inscreva no canal, valeu! Vamos lá galera!